Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus está aqui. Deus está aí, aonde você estiver. Você que está em casa, você que nos acompanha de qualquer lugar da cidade, pela rádio ou através da internet, seja onde você estiver, essa é a pergunta que o Padre Alessandro vai te fazer sempre. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Nós estamos vivendo o hoje, e o hoje é o tempo da graça. O nosso Deus não é o Deus do ontem, mas é o Deus do hoje, do agora. Ele se preocupa com o nosso futuro, com a nossa vida, com a nossa felicidade, porque Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos ama como nós somos. Neste momento, pare um pouco. Reflita sobre os sentimentos que você traz em seu coração, e faça uma preparação para você receber a bênção do dia sobre a sua vida hoje. Saiba que você está nas orações do Padre Alessandro todos os dias aqui. A você que me acompanha todos os dias, pode ter esta certeza de que o Padre Alessandro Campos reza e pede a Deus que te abençoe todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, derrame as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida deste teu filho e desta tua filha que me escuta agora. Aonde quer que ele esteja, dentro do seu carro, da sua casa, através do celular, da internet, aonde quer que você esteja, meu irmão, Deus vai te abençoar agora. Eu tenho certeza, eu confio, confia no Senhor todas as tuas preocupações, que ele cuidará de vós. É por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até amanhã. Um forte abraço do Padre Alessandro Campos. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.